Olá, bom dia. Daremos início à décima primeira sessão pública ordinária de distribuição dos processos de 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.0.2991.2022.74, requerimento administrativo protocolado pela Sorteio da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base e pelas empresas transmissoras de energia TBE, Sistema de Transmissão Nordeste, STN, e Amazonas Empresas de Transmissoras de Energia, AET, com vista da possibilidade de recomposição da receita anual permitida. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2, processo 48.500.0.14.90.2023.51, requerimento administrativo protocolado pela CPFL Paulista, com vista da excepcionalização de regras tarifárias para a troca de todos os meditores em sua concessão. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Item 3. Item 3 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0.68.80.2022.37, sortiado ao diretor Ricardo Lavorato Tilly, na 40ª sessão pública ordinária de distribuição de processo 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de negociação anel nº 18. O item 3 é o processo 48.500.0.14.73.2023.14, transferência de ativos classificados como demais instalações de transmissão, localizados no Trama Dourados, Porto Primavera, atualmente detidos pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, a Eletro mais CGT Eletro Sul, em favor da Energiza Mato Grosso do Sul. Esse, então, é o diretor Ricardo. Item 4. Processo 48.500.00.53.84.2016.18. Recurso administrativo interposto por Dinamar, Rosana Bianchi e Rosemary Teresina Williambring Testa, em face do despacho 3.595.2019, emitido pela Sobrevendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 5. Processo 48.500.00.38.76.2020.55. Recurso administrativo interposto por End Brasil Energia SA, em face do despacho 866.2022, emitido pela Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, SP. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorado Tini. Item 6. Processo 48.500.00.54.12.2028.3. Recurso administrativo interposto pelo Sr. Sérgio Borges Neto, em face do despacho 2.843.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7. Processo 48.500.00.57.48.2022.16. Recurso administrativo interposto pela Equatorial Energia Goiás, em face do despacho 3.545.2022, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 8. Processo 48.500.00.3.80.2017.24. Recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Eletricidade de São Lugero, CGero, em face do despacho 458.2023, emitido pela Superintendência de Gestão Tarifária, SGT. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 9. Processo 48.500.00.16.0.3.2020.7.6. E outros pedidos de medida cautelar, protocolado pela Voltália Energia do Brasil LTDA, com vistas à assinatura de contratos de uso do sistema de transmissão, custe referente às centrais geradoras fotovoltaicas, centrais geradoras fotovoltaicas Arinos 3, 5, 6, 7, 18, 19 e 20. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 10. Processo 48.500.00.8199.2022.23. Requerimento administrativo, protocolado pela Interligação Elétrica Paraguaçu, S.A., com vistas ao excludente de responsabilidade pelo atraso na entrada em operação comercial da linha de transmissão Poções 3, Padre Paraíso 2. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 11. Processo 48.500.00.12.05.2023.01. Fiscalização de empreendimento autogado à Realma, transmissora de energia 4, LTDA, em especial quanto ao cumprimento da legislação associada à integração das instalações à rede básica. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 12. Processo 48.500.00.61.512.21.08. 615.2.2021.44. Autorização para a UFV São Francisco Participações LTDA, implantar e explorar, acentrar geradoras fotovoltaicas São Francisco 4 e 5. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 13. Processos 48.500.00.25.85.2022.10.25.86.2022.56. Autorização para a Bahia, São Paulo, Energia Solar, PLTDA, implantar e explorar, acentrar geradoras fotovoltaicas Sol Nascente 1 a 4. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 14. Processo 48.500.00.21.47.2022.4.3 e outros. Autorização para a Ômega, Desenvolvimento de Energia 13 SA, implantar e explorar, acentrar geradoras fotovoltaicas Assuro A 8.1.6 e Assuro A 9.1.6. Mais um sorteio. Doutor Ricardo. Assuro A 8.1.6 e Assuro A 9.1.6. Item 15. Processos 48.500.00.23.44.2022.62. E outros. Autorização para a AES Brasil, Operações SA, implantar e explorar, acentrar geradoras fotovoltaicas Flor do Sertão 1 a 3 e Flor do Sertão 10. Sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 16. Processos 48.500.00.6.11.2022.67 e outros. Autorização para a Cordel Solar, Energia SPR, LTDA, implantar e explorar, acentrar geradoras fotovoltaicas Vapor 1 a 5. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 17. Processos 48.500.00.29.66.2022.91 e outros. Autorização para a Empresa Solar, Sobral 1, SPR, RDA e outras. Implantar e explorar, acentrar geradoras fotovoltaicas Sobral 1 a 21. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Diretor Elvio. Item 19. Processos 48.500.00.27.77.2022.18 e outros. Autorização para a Ômega, Desenvolvimento de Energia 17, SA, implantar e explorar, acentrar geradoras fotovoltaicas. A central geradoras fotovoltaicas Quara 2.1 a 19. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Diretora Ricardo. Item 21. Processos 48.500.00.17. 754-2022-96 e outros, autorização para Rio Energy, desenvolvimento de renováveis LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Fênix, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K e L. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Item 24, processo 48.500-0033-94-2021-86 e outros, transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Barro Alto 1 a 9, atualmente detidas pela ON Barro Alto, geração de energia SPR e TDA. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Diretor Fernando. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 26. Processo 48.500.0070.65.2010.51 e outros. Transferência das autorizações das centrales geradoras eólicas. Chuí 1, 2, 4, 5 e 9. Minuano 1 e 2. Verá-se 24 a 31 e 34 a 36. E verá-se 1 a 10. Atualmente detidas pela Ômega Geração S.A. Em favor da Ômega Desenvolvimento de Energia 15 S.A. No sorteio. Diretor Fernando. Item 27. Processo 48.100.0010.17.1996.25. Prorrogação do prazo de autógrafo da concessão da usina hidrelétrica. Monte Alto. Autógrafo da Votorantim, Cimentos S.A. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 28. Processo 48.500.00.12.99.2023.18. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Desapropriação. Em favor da RG Sul Distribuidora de Energia. Das a de ter a necessidade de ampliação da subsessão faxinal do Soturno. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 29. Processo 48.500.0013.46.2023.15. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instrução e Serviço da Administrativa. Em favor da Verde Transmissão de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão. Presidente Juscelino Vespasiano 2, Circuito 1 e 2. Do sorteio. Diretora Agnes. Item 30. Processo 48.500.00.14.13.2023.00. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instrução e Serviço da Administrativa. Em favor da Verde Transmissão de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão. Que perfaz o seccionamento da linha de transmissão. Pirapora 2. Várzea da Palma, Circuito 1. Na Substituição Murite 0.3. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 31. Processo 48.500.0014.22.2023. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instrução e Serviço da Administrativa. Em favor da Verde Transmissão de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão. Que perfaz o seccionamento da linha de transmissão. Pirapora 2. 3 Marias, Circuito 1. Na Substituição Burite 0.3. Sorteio. Diretor Ricardo. Item 32. Processo 48.500.0014.27.2023.15. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instrução e Serviço da Administrativa. Em favor da Verde Transmissão de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão. Burite 0.3. São Gotardo 2. Circuito 1. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 33. Processo 48.500.0014.45.2023.05. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instrução e Serviço da Administrativa. Em favor da Verde Transmissão de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão. Pira Paulo 2. Burite 0.3. Circuito 1.2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 34. Processo 48.500.007294.2022.18. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instrução e Serviço da Administrativa. Em favor da EDP, Espírito Santo, Distribuição de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição. Civite, Nova Zelândia. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 35. Processo 48.500.0014.08.2023.99. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instrução e Serviço da Administrativa. Em favor da Equatorial Alagoas, Distribuidora de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição. Que perfaz o seccionamento da linha de distribuição. Delmiro Gouveia, Olho d'Água das Flores, na subestação Piranhas. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 36. Processo 48.500.0014.0014.004.2023.76. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instrução e Serviço da Administrativa. Em favor da Saltinho e Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão. Subestação PCH Saltinho, linha de transmissão Chimarrão-Morro-Gande. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 37. Processo 48.500.0013.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.00. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instrução e Serviço da Linha de Distribuição. Fim de Instrução e Serviço da Administrativa. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 38. Processo 48.500.0014.00.0014.00.2023.22. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instrução e Serviço da Administrativa. Em favor da Enel, Distribuição Rio, das áreas de TNSS, a passagem da linha de distribuição Barra do Brauna, Santo Antônio de Pado. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 39. Processo 48.500.0018.50.2020.72. Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 9.436.2020. que trata da Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instrução e Serviço da Administrativa. Em favor da Belmonte 1, Parque Solar S.A. Das áreas de TNSS, a passagem da linha de transmissão UFV Belmonte, subestação Bom Nome. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 40. Processo 48.500.0054.75.2021.11. Alteração a pedido da resolução autorizativa 10.916.2021, que trata da Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instrução e Serviço da Administrativa. Em favor da EDP, Transmissão Norte S.A. Das áreas de TNSS, a passagem da linha de transmissão Abunã, Rio Branco 1, Circuito 3. Vamos ao sorteio. E também do trecho da linha de transmissão, que vai fazer o seccionamento da linha de transmissão Abunã, Rio Branco 1, Circuito 2, na subestação Tucumã. Agora sim, vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 41. Processo 48.500.0067.18.2022.19. Alteração a pedido da resolução autorizativa nº 12.401.2022, que trata da Declaração de Utilidade Pública para Fim de Serviço da Administrativa em favor da ON Firminópolis, geração de energia SPL e TDA, das áreas de TNSS, a passagem da linha de transmissão UFV Firminópolis e subestação Firminópolis. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 42. Processo 48.500.004.52.2022.09. E 48.500.004.53.22.245. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da Equatorial Transmissora 1 SPSA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Inter 43. Processo 48.500.0012.60.2019.14. E outros. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a melhorias em instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, a Chesf. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. E item 44. O processo 48.500.007.15.2022.7.1. Será distribuído à diretora relatora sorteada anteriormente, a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, tendo em vista o artigo 8º da norma de condição anel nº 18. item 44, processo 48.500.007.15.2022.7.1. Requerimento administrativo protocolado pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, Eletrobras, CGT Eletro-Sul, em fase da Resolução Homologatória nº 3.174.2022, que alterou a Resolução Homologatória nº 3.050.2022. Isso, então, foi a diretora Agnes. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados os respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 11ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.